Imagine um rapaz apaixonado Que arranjou a primeira namorada Seu corpo se queimando de desejo Sozinho olhando o céu de madrugada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Imagine um jovem fazendeiro Depois de mais um dia de jornada Ao pôr do sol sentado na varanda Olhando a terra fértil, bem cuidada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada No lugar da tristeza o aconchego Em vez da despedida a chegada A profunda alegria do estradeiro Que descobriu enfim sua pousada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Sou eu assim pensando em minha amada Sou eu assim pensando em minha amada